Bom gente, como é uma maquiagem pra escola tem que ser algo bem natural, bem simples Eu já preenchi minha sobrancelha, eu não faço maquiagem pra ir pra faculdade, sabe O máximo que eu passo é um corretivo e arrumo a minha sobrancelha, é o máximo Assim, eu tenho que estar muito afim pra fazer isso Mas eu vim trazer aqui a minha opção de maquiagem que eu acho legal pra usar Nesse tipo de lugar, nem escola, blá blá blá, enfim Primeiro passo super importante é você limpar a pele certinho com o sabonete que a sua dermatologista passou Ou que você costuma usar no rosto Passar o hidratante e o protetor solar, tá Aqui eu vou mostrar direto a maquiagem Então eu vou começar com o BB Cream Eu acho que usar base é assim, sabe, super fora de cogitação Eu não gosto de usar base no dia a dia, eu acho que fica muito pesado, muito artificial Então eu acho que o BB Cream é a melhor opção de todas Esse daqui é da L'Oreal, ele é bem baratinho, bem fácil de encontrar Custa cerca de 30 reais e dura muito tempo, deve durar um ano inteirinho pra você ir pra escola Porque ele tem 50ml E ele tem uma cobertura bem leve, bem fresh, assim, refrescante E ele também tem vários benefícios, então é melhor do que a base, sabe Ele é meio que um tratamento com cor Você também pode usar um protetor solar com cor, enfim E eu vou usar o BB Cream E aí eu vou aplicar com essa esponjinha aqui Que é uma esponjinha da The Beauty Box E vou aplicar em todo o rosto Bom gente, agora o corretivo, eu vou usar esse corretivo aqui da Tracta E eu vou aplicar bem pouquinho de corretivo Que é mais nas olheiras, em alguma marquinha que você tiver, sabe Se você não tiver nada, não precisa nem aplicar É só porque, sabe, sei lá Gente, essa minha esponjinha tava com glitter, tô com a cara cheia de glitter Sério, morri, acabei de ver Ai, ai, vai ficar Então eu vou espalhar o corretivo aqui com a esponjinha também Esse corretivo é o da Tracta, ele é muito, muito bom Aí gente, pra maquiagem durar o dia inteiro Você tá lá na escola, ficar o dia inteiro linda Eu acho muito importante aplicar um pó E eu vou usar o pó da Vult, na cor 02, em todo o rosto Vou aplicar com o pincel pra ficar mais natural E vou aplicar bem de leve Aplica bastante aqui de baixo do olho pro corretivo não craquelar, tá E de pele tá pronto, gente Agora eu vou só fazer o blush E eu vou usar um blush rosinha Você pode aplicar um blush marrom, blush douradinho Da cor que você gosta Eu gosto de usar um rosinha queimadinho, sabe Porque eu acho que fica bem natural Esse daqui é da Jon Jon e é a cor Baby Talk Os blushes da Jon Jon Eu, na minha cidade é fácil de encontrar, né Você encontra na loja da Jon Jon E é tipo 15 reais Então acho que vale a pena Porque eles são bem bons Eu vou aplicar bem aqui na maçãzinha do rosto E ó, eu acho que ele dá uma acendida na maquiagem A gente fica até mais clarinha Sei lá, eu tenho impressão Com blush rosa Eu gosto muito E esse da Jon Jon é o meu favorito Nesse tom de rosa mate, sabe Esse daqui é mate, ele não tem brilho Então é a melhor opção pra ir pra escola Vou dar uma consertadinha aqui de leve na sobrancelha Só se você tiver farinhas você pode aplicar alguma coisinha Porque eu gosto, mas tem gente que nem precisa Vou morrer desse calor E agora por fim Pros olhos, gente Pros olhos bem simples Eu só vou usar dois produtinhos Que vai ser o lápis nude Eu vou passar esse aqui da Maybelline E por fim A gente aplica bastante rímel Eu vou usar o da Maybelline e o da Eudora O rímel sempre dá uma borradinha aqui em cima E daí eu venho com um cotonete e dou uma esfregadinha, sabe Gente, é incrível como eu tenho uns cílios muito maiores que o outro Sério Esse daqui é muito maior que esse daqui Será que eu sei o que tem esse problema? Sério? Rito, ó Me rito muito Oh my gosh Minha irmã vai me matar Que eu mostrei toda a esponja dela de preto Mas tudo bem Tudo bem, acontece, né querida Ai, que calor, gente Nossa, eu mereço ganhar Muito joinha Só por estar fazendo esse vídeo aqui Nesse calor do meu quarto E agora, gente, pra acabar a maquiagem Você pode passar um balme Balme é assim, essencial Eu adoro Só que como eu tô dentro da minha bolsa Tô com pregui de pegar Então eu vou passar um gloss mesmo Esse aqui é da Make B E é um gloss normal A minha boca tá bem ressecada Um balm seria perfeito Mas eu vou passar esse gloss aqui mesmo Eu vou tirar sempre o excesso de base na boca Apesar de que eu gosto de deixar um pouquinho Acho que fica legal Tem rima no meu narizinho e na minha vida Aí eu vou passar o gloss da Make B Ele é bem nudezinho assim Com bastante brilhinho Ele é bem fofo Eu adoro o aplicador dele É de pincelzinho, então Acho muito legal E tá pronta a maquiagem, gente É assim, é super simples Super rapidinho, vocês viram E fica desse jeito Então foi isso, gente É uma make bem simples Bem rapidinha mesmo Pra vocês fazerem todos os dias Antes de ir pra escola Pra faculdade, pro serviço Enfim, pra onde vocês quiserem Mas então foi isso, gente Quem gostou Não esquece de clicar em gostei pra mim De se inscrever no meu canal aqui embaixo E também de ativar o sininho de notificação Que é muito importante, tá? Não esquece também de me seguir Nas minhas redes sociais Que eu vou deixar aqui no cantinho da tela pra vocês, tá bom? Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau!